O fechamento de salas de aulas da EJA, Educação de Jovens e Adultos, foi debatido na noite desta quinta-feira pela Câmara Municipal em uma audiência pública conjunta entre a Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Legislativo Paulistano e a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. No Parlamento Paulistano, quem solicitou a discussão foi Celso Gianazzi, do PSOL. O vereador questionou as medidas da Prefeitura em reduzir o número de vagas para a educação de jovens e adultos. De acordo com dados apresentados durante o debate, na cidade de São Paulo, 332 salas de aulas da EJA foram fechadas nos últimos quatro anos. Um assunto que é muito grave, que é o fechamento das salas da educação de jovens e adultos da EJA no município de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito rica, com um orçamento de mais de 110 bilhões de reais, com caixa muito alta. E apesar disso tudo, com muito dinheiro em caixa, a Prefeitura está no processo de fechamento das salas de aulas. Ela está propondo que cada região da cidade, nós temos a cidade dividida em 13 diretorias regionais de ensino, cada diretoria regional de ensino fique com uma ou duas escolas como escolas polo. A deputada federal Luciene Cavalcante do PSOL fez a solicitação por Brasília e presidiu a audiência pública ao lado de Giannase. De acordo com a parlamentar, existem dois problemas que se acentuaram com a pandemia. A evasão escolar e a superlotação para quem ainda quer frequentar as escolas. Ela ressaltou a necessidade de incentivos em forma de bolsa de estudos. E a gente tem uma proposta também que nós estamos discutindo com o MEC, com o ministro Camilo, que é estabelecer pelo governo federal uma bolsa EJA para estimular que os estudantes retornem também à escola. Eu vim aqui em nome da Assembleia Legislativa, membro da comissão da LESP para apoiar esse movimento, porque não se pode fechar sala de aula em São Paulo, nós temos uma demanda enorme. E o aluno de EJA tem que ter a sua vaga garantida, porque a Constituição Federal garante. O debate contou com a participação de representantes do Tribunal de Contas do município, defensoria pública, sindicatos e associações de servidores municipais da educação. O Salão Nobre ficou lotado de estudantes e alunos da EJA, que contribuíram com sugestões e propostas de melhorias. A Erenilda veio fazer um apelo. A aluna da Escola Municipal Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, não quer parar de estudar. Eu vim aqui fazer um apelo para que não feche as nossas escolas. Eu sou aluna de lá, eu tenho 51 anos e tive a oportunidade de voltar à sala de aula. E pela primeira vez na minha vida, através dessa sala de aula, eu fiz já a minha primeira cartinha, que eu não sabia ler nem escrever. E sou muito grata por eu estar estudando. Muitas dessas pessoas que procuram as escolas de educação de jovens e adultos, são pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no passado, que agora eles procuram melhorar a vida deles. O representante da Secretaria Municipal de Educação garantiu durante a audiência pública que a EJA não vai acabar em São Paulo. Não existe essa possibilidade de fechamento. Nós estamos trabalhando para a erradicação do analfabetismo. A EJA é uma prioridade dessa gestão. E vim aqui hoje com o intuito de acolher as demandas e encaminhar para o secretário. E nos colocar à disposição, porque essa luta também é uma luta nossa a favor da educação.